O Zé Roberto caminhou... Olha, vou falar o que está escrito aqui. Zé Roberto caminhou com Jesus. Você sabe que é um dos livros que eu estou escrevendo, né? E o Zé está demorando um pouco para ser o livro, porque para contar toda a história do Zé Roberto demora. É o grande Zé Roberto. Maravilhoso, Zé. Mas ele sabe disso. E está muito melhor do que todos nós. A pergunta é a seguinte, porque ele está se preparando para a dança dos famosos. O Zé já participou, né? Participei. E o Zé foi um brilhante. Aliás, isso acho que não vai entrar no livro. É mais um capítulo. Chega na dança dos famosos, Zé. Você foi bem, Ruperto? Tomei uma cachaça lá que o final do Reginaldo Rossi, que Deus o tenha, me deu. Na hora eu errei todos os passos. Como se você fosse acertar. A dança linda falava assim, o que você está fazendo? Digo, segura a onda que aquela cachaça lá está... E as moças são todas as moças bonitas. Minha filha estava lá, pai, o que você fez? Digo, pergunta para o Reginaldo Rossi. Mas Zé Roberto tem um negócio impressionante. Pessoal, eu vou contar esse jogo rápido aqui. Por favor. Estou lá, né? De formação. Olha quem está disputando. Paola Oliveira, Jono Tafaro, Manuela Araújo, Rosa Maria Murtinho, Catiusca. Só fera, né? Aí o Reginaldo Rossi foi eliminado. E aí, na semana seguinte, tinha que dançar. Ele veio da Paraíba com uma cachaçinha. Ele fazia um musical. E eu estou no camarim. E um ou outro não veio dançando para não... Para não saber, né? Para não saber. Porque se o auditório aplode para um mais do que para o outro, você já treme, né? E aí o Reginaldo Rossi falou, vamos, porque eu trouxe uma cachaçinha aí, ó. Boa da Paraíba. Mas só serve para tomar com laranja. Eu falei, ah, só falta um projá que não tem laranja, né? E aí, para a população, eu falei, irmão, trazei seis laranjas. O que eu digo, cortada, tudo em pedacinho. Trouxe ela para eu tomar uma dose, professor. Eu digo, hoje eu vou arrebentar. Vou arrebentar. É uma música nordestina. Os nordestinos, eu digo, vou arrebentar. É um vestido de lampião para dançar. Aí tomei uma dose, eu digo, com laranja e sal, né? Pau no gato. Aí eu digo, mais outra dose, eu arrebento. E nessa de mais outra dose, eu tomei meio litro. Quando eu já entrei, eu falei para lá de Bagdá. Ô, louco meu, era para dar três passos, eu dei cinco. O Fausto, o Faustão. Era o Faustão. Ô, Sabrina. Errou. O nome da dança ali não é Sabrina. Como foi o Vampira? Não, pô, ele é nordestino, é baiano. Pô, ele foi bem. Vamos ver os ensaios, que passa os ensaios, né? Sim. Antes da dança. E eu lá jogando a mulher para cá. O ensaio estava bem? Aí começou, nunca mais vou esquecer dessa música. Treina, treina o jogador. Não sei porquê, você se foi. Tem aí, ó. Quantas saudades, eu senti. E era para dar três passos, professor. Ah, essa era a música do Tim Maia? É, tinha que dançar em ritmo de formar essa música. Não estava tanto de você. E eu vestido de Lampião. Só que eu dei, era para dar três, eu dei cinco. Quando eu dei cinco, já errei tudo. Aí vai para o julgamento. Aí, de cinco anos, outro. Só que quem está em casa, não sabe. Porque eu estou todo errado na dança. Não, a gente via. Mas aí o pessoal da votação, aí a Preta Gil, minha conta, é, meu voto é para o Vampira ser eliminado. Aí o marido da Fernanda Lima, o Wilbert lá, meu voto é para o Vampira. O Carlinhos de Jesus, meu voto é para o Vampira. Para eliminar? Para eliminar, eu errei tudo. Eles já estão sabendo o que eu tinha que fazer, né? E a menina falou, o que você estava fazendo? Ele disse, vai, 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 segura, que é uma hora e meia. Aqui, uma hora, é, um minuto e meio ao vivo. A produção do Faustão queria me matar, porque ele gostava de mim, porque eu ficava na resenha, né? Eu gostava mais de mim, porque eu ficava na resenha, do que eu dançava. Isso aí. E aí, vai, gente. A música que é fantástica. Você que matia que eu ia cantar também, não? Não, não, só dançar. Ah, mas eu nunca mais vou esquecer dela, porque eu fui ensinada com essa, né? Quem dançou com você, certamente não vai esquecer. Pô, a menina ganhava 1.500 quilos de Alcata, fiz ela perder. Eu digo, depois você recupera aí dançando no Faustão. Que Léo Dias que nada, ninguém sabe mais e conta mais. Ô, Léo Dias, me convida aí, o programa é de 11h30, meio-dia, a MFM. É informação, né? Pô, convida aí, Léo, porque você sabe que... Ô, Léo Dias, é aqui na banca. Pela convenção de Genebra, vocês dois juntos... É de 11h30, meio-dia, não é isso, Wilson? Pronto, Léo, vem que tem novidade. Se quiser ouvir um vestido de... de... de papel. O Léo Dias é bem informado, hein, Vão? Você sabe que o Pelo Fantasia é 230 reais lá na Moca. Antes mesmo do Léo Dias... Mas pra isso... Chegaram a Jovem Pan, ele era muito citado aqui pelo Vampeta, porque o Léo está falando... Como é que consegue tanta informação, hein? É, o Vampeta fica bem conformado, se o Léo Dias falou... Foi ou foi? Agora tem um aliado, o Léo Dias, estamos na mesma casa, se falar que eu tenho pensão, que é mentira que eu estou aqui direto, hein? Léo, é tudo história, agora eu já tenho pra quem me desabafar. Já tem, tem um ombro. Duas pessoas que sabem guardar, né? Que sabem guardar o segredo. Por exemplo, um dia que eu tiver o segredo pra contar, eu vou contar pra quem? Pro Léo Dias e pro Vampeta. Você tinha que contar agora, porque é uma informação que você escreveu o texto derrida aí, se o moleque ia lhe matar. Não é culpa minha, é culpa do corretor ortográfico. Conta aí, mano, você tá... Ah, não vou contar, não. É seu adversário. Eu curti sua foto. É culpa do corretor ortográfico, que é o ex-ministro de educação. Você tava fazendo o quê? Fala aí, você tava fazendo o quê? Lica, explica pro povo. Eu tava digitando Amada e saiu Amanda. Ela falou, o que que é Amanda? Eu falei, não, amor, eu escrevi Amada e saiu Amanda. Quando começou a gaguejar aí, pronto. Não, gaguejou. Gaguejou. Não, gente, eu fui escrever Amada, por que era do corretor ortográfico, powered by Weintraub, escreveu Amanda. E aí deu errado, pô. Ô, Vamp, a pessoa aqui tá adorando. Graças a Deus. Velho Vamp, Vamp me curte a minha hora do almoço, Palmas, Vamp é demais, Anderson Santos, o Milton Gouveia. Outro assunto que o pessoal brinca muito é porque o Vamp sempre que pode nas transmissões, é sempre uma brincadeira, ele é um brincalhão. e ele fala de pensão, né, que é muito, ele fala sempre, olha, e ele brinca com as meninas, as meninas adoram o Vamp. Tá aí, chegou nos Estados Unidos, tá aí. É, é. Ontem na conversinha já foi 1.800 quilos de alcatra ontem só, a mais velha. Pai. A menina é muito inteligente. É, tá bom, vai. Essa é mais uma, é mais não, é uma das filhas do Vamp que é muito inteligente. O senhor, quando chega primeiro do mês, até o dia 6, até o dia 10 é sofrimento. Todo mundo já calcula, sai o pagamento da planta ao dia, o outro sai do tal dia, tal dia, e toma-lhe facada, e cada espetada, parece aqueles bonecos de vudu. Ai, dói aqui, dói no braço, dói no peito, dói no peito do pé. Uma das filhas do Vamp, ele tem duas filhas que moram nos Estados Unidos, uma delas está aqui no Brasil, pra você que pegou o programa agora, tá perguntando o que ele tá falando, e ela tá passando um período aqui no Brasil, vai voltar quando, Vamp? Não sei se... Eu tô conversando pra ficar aqui. Se ficar aqui, eu quebro. É brincadeira, tá aqui, tá bem, tá todo mundo. Mas a programação, ela voltar agora, amanhã? Não, só em janeiro. Ah, vai ficar aqui esses meses? Então, prepara os finais de semana aí, professor. Ih, que maravilha, hein? Muito bom, vai curtir a filhinha, a filhota. Muito bom.